Olá amigo de casa, eu sou o Valtão da TV Churrasco, que é uma sugestão muito bacana para você fazer um grelhado, um assado, um churrasco. Vai aí a minha sugestão! E esta receita de galeto é muito prática e simples. O TV Churrasco está no ar. Muito fácil, muito simples. Confira o que vai. Um galeto, azeite, azeitona preta em rodelas, alecrim, suco de um limão e sal a gosto. Você também vai precisar de papel alumínio. E aí o amigo de casa pode estar perguntando, mas qual que é a diferença de um galeto e um frango? Não, o galeto na verdade, o frango é um galeto que cresceu. Então existem alguns padrões. Mas o galeto, ele teria um abate entre 25 a 30 dias. Mas tem uma regra também no abate, ele tem que ter no mínimo 500 gramas. Então qual que seria a ideia? Ele não pode ultrapassar 800 gramas, porque ele ficaria muito grande. Ele ficaria mais um frango que não cresceu muito do que propriamente dito, uma carne tão tenra como é o galeto. Então, um galetinho, normalmente para um consumo, um galeto para duas pessoas que não comem muito, né? Porque ele é muita quantidade e não é tão grande. Como que nós vamos fazer? Eu vou abrir ao meio. Só escapado um bocinho aqui. Pronto! Nós vamos fazer ele sistema aberto, né? Ele fica muito suculento. Então, essa é a ideia. Bom, feito a abertura, vamos temperar. Se você tiver a possibilidade de temperar com antecedência, para deixar marinar, o sabor ele fica muito mais apurado, né? Fica muito mais gostoso. Então, azeite, já para o lado de cá também, já... pronto! Já salgar. O sal, sempre uma preocupação, que é mais fácil você fazer uma correção, depois do grelhado pronto, do que você passar um pouco no exagero aí, né? Vamos colocar um limãozinho, e o ideal é você deixar marinando. Então, estou utilizando o alecrim, utilizando ele em natura também, usando o desidratado, para dar um sabor especial. Então, como eu gosto de... do sabor do alecrim, eu vou dar uma caprichada aqui, vou colocar umas azeitonas, né? Pegar um sabor da leitona, continuando o galeto, o que é que nós vamos fazer? Pegar uma... uma grelha para auxiliar, né? Vou cortar dois pedaços de papel alumínio, que vai nos ajudar a não receber o fogo direto, né? Pronto! Então, o que que nós vamos fazer? Colocar um pouquinho de... de azeitona aqui, para dar um sabor diferenciado. Pegar o nosso... nosso galeto. Aproveitar esse temperinho aqui. Isso, ó! Fechamos. E levamos para a churrasqueira. O nosso galeto já está devidamente grelhado. Olha só aqui! Que beleza que ficou! Olha só aqui! Que gostosura, gente! Sabe o que eu vou fazer aqui? Jogar um fio de azeite... Um prato maravilhoso! Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E a TV Churrasco tem muito mais! Quer ver mais receita? Clique aqui! Agora, se você quer uma sugestão do voltão, clique aqui! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! Muita paz, muita luz... E aí